Fala aí, amores! Tudo bem com vocês? Sim, e com você? Eu tô muito bem. E bom, gente, no vídeo de hoje, eu resolvi trazer aquele famoso vídeo que as pessoas fazem aqui também no Instagram, que é uma peça, cinco looks. Jumbo! Eu gosto muito, muito de montar look. Eu adoro ver vídeo de look. Porque eu... Cara, eu amo muito. Eu só queria ter tanta roupa pra montar tanto look, ter tanta divers... Diversi... 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 Eu não sei a palavra, tá bom? Mas enfim. Então eu resolvi trazer esse vídeo, porque normalmente a gente olha pra uma peça e fala assim, ah, vai ficar bom com isso, e a gente só usa sempre com isso. Mas a gente não percebe que existem vários tipos pra montar um look, que às vezes a pessoa olha e pensa, Caraca, mano, nunca vi você assim. É roupa nova? Não é que não, gente! É só um look que eu montei de um jeito diferente que vocês acham que é novo, mas na verdade não é, entendeu? Aham! Mas também não tem importância a gente usar o mesmo look, né? Porque a gente tem máquina de lavar pra quê, né, gente? Pra usar. Então, óbvio que a gente vai ser com uma roupa suja, mas a gente pode lavar pra usar de novo. Mas enfim, esse não é o foco do vídeo. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, já aproveita e se inscreva aqui no canal. Deixa muito, muito, muito like. Ativa o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Compartilha com as suas amigas, seus amigos que também gostam de montar look, que às vezes acham que com uma peça só pra fazer uma coisa, mas que na verdade não. Então, também comentem aqui se vocês querem que eu traga mais vezes, com quais peças. Enfim, gente, agora eu vou mostrar pra vocês a peça que a gente vai montar esses cinco looks. Bora lá! E bom, a peça que eu escolhi foi esse vestidinho básico, ó. Ele é bem longo, assim, pro meu tamanho, tá vendo? Ele é bem longo mesmo, ele fica lá no joelho. Mas eu sempre gosto de dar uma dobradinha, porque no caso eu sou uma pessoa baixa. Então ele fica extremamente grande. Mas, gente, sério, eu olhava pra esse vestido e falava, não, cara, só dá pra usar como vestido e é isso aí. Só que não, mano, tem como a gente usar de várias maneiras. E aqui eu vou mostrar apenas cinco, mas tenho certeza que dá pra usar bem mais que isso. Mas, enfim, então bora lá pro primeiro look! Uuuu! É só pra falar que eu aderi esse acessório aqui, porque eu gostei, entendeu? Eu achei que ficou tendência. Como se tem que usar os ossos, né? Mas, enfim. Então, gente, pro primeiro look, com o vestidinho que eu mostrei pra vocês já, ó, eu optei por colocar uma jaqueta, já que a gente tá nesse... a gente tá no inverno, né? Mas tá um clima tão estranho, pelo menos aqui na minha cidade. Comenta aqui na sua conta também, que às vezes tá muito frio, às vezes tá muito calor, ou às vezes você sai, tipo, pensando, ah, tá calor, você chega lá, bate aquele frio danado. Então eu optei por colocar essa jaqueta aqui, tá vendo? Ela é bem grande também, ó. Ela é toda rasgadinha, assim. Enfim, ó, ela é toda rasgada e ela é uma pegada bem grande, bem solta, bem despojada. Tem essa tintura que eu gosto bastante dela. Então você pode colocar como? Por exemplo, o que eu tô mostrando pra vocês. Vocês podem colocar ela inteira, deixar ela por cima, assim, ou colocar aqui, sabe, no meio do braço, andar com ela mais, assim, soltinha, que também fica super linda, eu acho muito, muito estiloso. Ou, se der calor, você amarrar na cintura, que também dá um look super lindo. Então é basicamente, tipo, três modos de usar com apenas uma jaqueta, entendeu? E pro segundo look, eu optei por colocar essa blusinha, assim, ó. Ela é um cropped bem soltinho, com manguinha curta, embaixo do vestido. Então eu colocava o vestido por cima. Porque é um estilo que, tipo assim, muita gente usa na gringa. Sério, se você for pesquisar coisa Tumblr, assim, você pode ver que muitas meninas usam. Então é uma coisa que eu acho muito, muito linda e fica muito bonito no corpo, como vocês podem ver. A minha, eu gostei, assim, mais ou menos, porque ela é bem larguinha, tá vendo? Então eu acho que se ela fosse mais grudadinha no corpo, mais, tipo, sabe, por exemplo, segunda pele, esse espaninho que é mais grudado, ia ficar mais bonito. Então se você tiver, cara, vai na sua, mas se você também não tiver, tiver, tipo, uma mais soltinha como a minha, investe também porque fica super lindo, super estiloso. Dá pra você abusar e abusar dos acessórios, colocar uma bolsinha nas costas, assim, colocar um óculos, que, nossa, sério, vai ficar muito, muito lindo. Meu, no terceiro look, eu acho que foi um dos meus looks favoritos. Porque a gente simplesmente transformou o vestido em uma saia. Eu só coloquei essa camisetona por cima, ó. Ela é bem grandona. Sabe esses camisetão que a gente faz, tipo, pra colocar um shortzinho? Então, meu, você pega ele, não deixa solto, tá? Pelo amor de Deus, eu não vou ficar muito estranho, mas você dá um nozinho aqui do lado, ou um nozinho aqui na frente, ou um nozinho atrás. E também não precisa ser uma camiseta grandona, mas uma, tipo, que dê pra você dar um nozinho, sabe? Porque aí vai aparecer uma saia. Vai aparecer que daqui pra baixo você está de saia, e daqui pra cima você está com uma camiseta. Então já dá um look totalmente diferente. Uma coisa, assim, que a pessoa vai falar Caramba, gostei dessa saia. Você comprou onde? Você vai falar Menina, nem desconto. É um vestido que eu simplesmente coloquei uma camiseta e virou uma saia, tá bom? Beijo, sociedade. Enfim, gente, eu gostei muito. Acho que esse daí foi o meu preferidinho. Eu vou usar muito, muito mesmo. Eu gostei bastante. Além de eu amar essa camiseta. E você também pode colocar uma camiseta de cor diferente. Eu coloquei preta porque essa era a que eu tinha. Eu tenho, tipo, grandona. Tenho uma preta e uma branca. Então foi a que eu mais gostei. Eu falei, cara, vai ser essa. E eu adorei o look. Espero que vocês tenham aprovado também. Então bora lá pro quarto look. E pro quarto look... Ah, aproveitem também. Vou comentando aqui qual você está gostando. Aí no final de tudo você comenta qual foi o seu preferido. Então, pro quarto look, eu queria um look, assim, que a maioria das pessoas tivesse essa peça. Com certeza, eu acho que toda pessoa tem essa peça. Que é uma calça jeans, gente, olha. Eu peguei nessa lavagem mais clara. Como vocês podem ver, eu gosto bastante de jeans, assim, nessa cor mais clarinha. E eu transformei, basicamente, o vestido em uma blusinha. Que você coloca por baixo da calça e fica super lindo. Dá pra você colocar uma asteirinha pra uma coisa, assim, mais dia a dia. Ou, sei lá, coloca uma bota também. Você coloca, tipo, um... É um... Olha como que fala. Ai, um blazer pretão por cima. Nossa, vai ficar estouro, gente. Tá vendo? Isso é só você abusar da sua criatividade, que vai ficar super lindo. E pro último look, mais ou menos importante. Oh, 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 oh. Que merda foi essa, Melissa? Enfim, gente, pro último look, eu optei por colocar uma meia-rastão. Tá vendo, ó? É aquelas meias que são furadinhas, sabe? Então, como vocês estão vendo, só você colocar por baixo, que também já dá uma cara totalmente diferente pro look. Você pode optar por um cinto. Mas se você tiver, cara, um cinto coloridinho, meu, você coloca que vai ficar super, super lindo. Também dá pra você colocar um blazer grandão, como eu falei pra vocês, com a meia-rastão. Ou só usar o vestido e a meia-rastão mesmo, com um tênis, ou uma botinha de cano curto, ou uma botinha de cano longo, ou um coturno, ou uma sabatilha. Enfim, anyway, o que você gostar. É isso aí, gente. Bom, gente, então, esses foram os cinco looks. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Isso daqui foi só pra mostrar pra vocês que com uma peça básica a gente pode fazer várias coisas diferentes. Tipo, um vestido. Eu nunca imaginei que com um vestido a gente poderia fazer tantos looks, né? Pra mim era um vestido, vou usar só como um vestido e pronto. Mas não, dá pra gente usar de várias maneiras diferentes. Então eu espero que vocês usem de inspiração. Não precisam fazer igual. Pode colocar o que você tem aí, como você quiser. Calçada eu não mostrei muito porque não tinha ninguém pra gravar até, tipo, inteiro. Então ia ficar muito ruim. Mas você, como eu fui falando de acordo com o vídeo, você põe o que você quiser. Se você quiser tênis, salto, chinelo, não sei o que você gostar, sapatilha, vai do seu gosto. Como acessórios também. Eu, por exemplo, gosto muito de argola. Eu amo, amo argola e amo corrente. Então, mano, abusa da sua criatividade que vai dar tudo certo. Que você vai ter vários looks que as pessoas vão perguntar. Caramba, que look lindo é esse? E você fala, aham, usei a mesma peça do de ontem. Um beijo. Mas, enfim, eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar muito, muito, muito like. Ativar o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Comentei aqui qual foi o seu look favorito. E compartilhe com as suas amigas, seus amigos, pra que eles possam também pegar inspirações, ter ideias. Enfim, gente, é isso. Um grande beijo. Ah, peraí. Me siga no Instagram que vai estar passando aqui também. Agora sim. Um grande beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.